Você já se perguntou de onde vem toda essa comida que a gente encontra no supermercado? Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou te ensinar a dar o primeiro passo para ter uma horta dentro de casa. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos das notificações para você não perder nada. Ah, e não esquece, a gente tem o Clube de Assinaturas do Cientista Criativo. Se você quiser receber aí na sua casa atividades de robótica, eletrônica, biotecnologia e muito mais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui do lado para saber todas as informações. E se você quiser 10% de desconto na assinatura do primeiro mês, coloca esse código aqui de baixo. Hoje eu trouxe um alimento muito especial, uma comida muito saborosa de dentro da cozinha para cá, para o nosso laboratório. O que é? É chocolate? É hambúrguer? É macarrão? Não, Vitor, nada disso. É a cebola. Ah, é, cara. Cebola? Cebola. Cebola faz bem para o sangue, cebola faz bem para o cabelo, cebola faz bem para a pele. Cebola é muito gostoso. Mas a gente não vai comer ela, não agora. A gente vai plantar. Para fazer essa experiência, a gente vai precisar de um copo com água, assim, bem cheio, até quase a boca. Uma cebola e uma faca para cortar a cebola. Mas para poder usar essa faquinha aqui, você pede ajuda do seu responsável. Combinado? O que a gente vai começar fazendo agora? Vamos deixar o copo com água aqui do lado. A gente vai pegar a cebola. E vocês estão vendo que tem um ladinho que tem esses fiapinhos e um outro que é só uma pontinha? A gente vai cortar no meio. E a gente ficou com duas partes iguaizinhas da cebola. Lembra que eu falei sobre essa partezinha que eu pude? É ela que a gente vai utilizar. Essa daqui, você pode dar para a sua mãe cozinhar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui e vai botar ela na água, assim. E pronto. É só isso. Mas uma coisa muito importante para a nossa experiência dar certo. Você tem que trocar essa água aqui todo dia. Todo dia de manhã, quando você acordar, você vai ter que trocar a água da sua cebola. Então, você vai tirar essa parte de cima aqui, a cebola mesmo, trocar a água e colocar ela de novo. Agora, se prepara, porque a gente vai fazer um efeito mágico de tempo. Roda o relógio aí, para daqui a três semanas. Três semanas depois. Tcharam! É assim que essa cebola vai ficar três semanas depois. Muito importante. Não esquece, hein? Trocar a água. Já falei e vou repetir de novo. Por quê? A nossa cebola vai sugando toda essa água para poder ir crescendo. E olha como é que fica. Aquele cabinho vai puxando a água. E se vocês repararem bem, ela vai sugando todas essas proteínas que tem aqui. Para poder virar uma nova cebola. E eu mudei de copo porque ela vai encolhendo à medida que isso acontece. Tá, tudo bem. Mas como que isso aconteceu? A cebola, assim como as frutas, os legumes e várias outras coisas que a gente encontra no mercado, é só uma parte de uma planta. Todas as plantas são formadas por raízes, caules e folhas. E cada uma dessas partes tem um papel muito importante para manter a planta viva. As raízes daqui, elas pegam sais dissolvidos nessa água para poder continuar crescendo. As folhas usam essa água, a luz do sol e o gás carbônico que está no ar para fazer o seu alimento. E a função do caule é transportar a água e o alimento produzido nas folhas para toda a planta. E se você quiser saber como que a água faz para sair da raiz e viajar para todo o resto da planta, é só clicar no card aqui em cima, no vídeo do desenho mágico, onde a gente fala um pouquinho sobre a capacidade que a água tem de viajar por aí. Mas você consegue adivinhar que parte da planta é a cebola? Ah, essa é fácil, hein? Se fica debaixo da terra, então ela é a raiz. Não, não é a raiz. A cebola, ela é o caule da planta. É o caule meio diferentão, assim. A gente chama ele de bulbo. Além do seu papel de levar água, nutrientes e alimentos para todo o corpo da planta, esse tipo especial de caule também armazena alimentos para a planta não morrer caso eles faltem por algum tempo no lugar onde elas estão plantadas. E é por isso que a gente consegue plantar a cebola no copo com água. Ela não precisa de tantos nutrientes do solo, já que ela tem um estoque deles no caule. E também é por isso que o bulbo é o caule gordinho. É como se ele virasse para o resto da planta e falasse assim, Galera, deixa comigo. Eu guardo todos os nutrientes que a gente vai precisar. E fica tranquilo, eu distribuo para todo mundo. E que tal você fazer a sua própria horta de temperos? Você pode usar cebolinha, você pode usar alho poró, você pode usar manjericão, você pode usar várias outras coisas. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Tchau! Parece cebolinha, mas não é. É cebola mesmo, não é? É como... É um gosto verde de cebola. Muito bom!